Bom dia vidas, vidas do meu canal, um bom dia a todos, um bom domingo, um bom final de semana. Pessoal, eu vou mostrar hoje uma árvore em frente da minha casa que nunca foi cortada. Como eu moro aqui já faz um bom tempo, na verdade eu passo muito pouco tempo aqui. E eu trabalho viajando, aí quem mora junto comigo é não só a árvore, mas também os mato. Tem alguns matinhos aqui ao redor. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando a vocês um pouco mais dessa frente da minha casa. Que na verdade não é minha casa, é alugada, mas é onde eu moro. É, eu não sei porque eu disse a vocês que é alugada, é, mas pode ser que vocês me dêem uma, né, quem sabe um dia. Então, o vídeo de hoje, eu vou mostrar a frente da minha casa, vou ter coragem. Olha, como eu falei pra vocês, a árvore ali, ó. Tá vendo? Ela vai até lá no céu, ó. Nunca foi a parada. Tem até um computador velho ali, ó. No chão. A minha roupa de futebol, ó, pra vocês que moram nos matinhos comigo também. Não vou nem lá no quintal, porque só tem mato. Pronto, gente, a árvore é essa aí, ó. Nunca foi cortada. Eu não sei quanto tempo eu moro aqui, mas essa árvore, nunca cortei ela. Você pode ver a raiz dela, tá toda abaixo ali, ó. Ali tem uns... Tem alguns matos, como eu falei pra vocês. Eles moram junto comigo. Eu recebi até dentro, não sei dessa árvore. Pra cortar, porque... Ela tá chegando nos fios já, ó. Tão grande que ela tá. Muito enorme, gente, essa árvore. Não vou ali no quintal, mas eu tô com medo de ir, porque o mato tá muito grande. Vou deixar pra ir lá depois, outro vídeo que eu fizer, eu vou lá. Tá, gente?